Ela passou do meu lado, Oi, amor, eu lhe falei Você está tão sozinha, Ela então sorriu pra mim Foi assim que eu a conheci, Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia, O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo como o verão, Um beijo aconteceu Nos encontramos à noite, Passeamos por aí Em um lugar escondido, Outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu, Brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava, A noite linda continuava E a voz tão doce que me falava, O mundo pertence a nós E hoje a noite não tem luar, Eu estou sem ela Já não sei onde procurar, Já não sei onde ela está E hoje a noite não tem luar, Eu estou sem ela Já não sei onde procurar, Onde está meu amor O, 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 o Aqui é sua voz, e você não temi, Significa,, se enganar com a militante